Fala, fofa! Meu nome é Augusto Baques, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos, e contando todas as minhas redes sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu estou aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. O curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Então fique para trás e garante já a sua vaga, porque é limitado. Tamo junto, fofa! Quais altcoins para aproveitar para comprar para longo prazo? Bitcoin, Ethereum, Terra, Luna, Solana, Cardano, Avax e Polkadot e a BNB. São essas aí que, na minha opinião, são as que estão no top 10, que são as melhores para comprar agora. Porque se a gente entrar em um período de ciclo de alta, as altcoins até podem subir violentamente, mas começa geralmente a valorização das top 10, depois as cheatcoins começam a subir, ou as altcoins menores começam a subir. Então primeiro começam a subir as top 10, depois as top 20, depois as top 50, depois as top 100, e aí começa a loucura, o fomo de achar um novo Bitcoin, aquela alta. E justamente por esse comportamento delas subirem junto com o Bitcoin, a Bitcoin sobe, as altcoins acabam subindo até mais forte que o Bitcoin, é o que me preocupa um pouco para o longo prazo, porque isso significa que nós estamos ainda em fomo, e estando em fomo nós podemos ter uma alta temporária para o preço produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, para entregar um ciclo de baixa mais prolongado. Então geralmente esse tipo de alta não é uma alta interessante, é legal ver o Bitcoin subir sozinho primeiro, depois arrastar as altcoins, mas elas estarem já subindo com o Bitcoin, significa que na memória dos investidores ainda estamos com o mercado querendo voltar ao que era em novembro, e eu não acho que o mercado vai voltar ao que era em novembro agora tão rápido, eu acho que isso vai levar dois anos para acontecer. Então tem que cuidar com esse tipo de alta, porque essas altas elas podem carregar o preço até a região 0,618 de Fibonacci, e ter dificuldades, e ter dificuldades de passar. Então se for aquele desenho do cenário A, a região onde o preço vai querer bater é a região do suporte semanal, que foi perdido no dia 13 de dezembro, região de 52 mil dólares. Então se você pegar ela, ela vai refletir mais ou menos a região de volume, a região de negociação principal vai ser mais ou menos na região 0,618 de Fibonacci. Então o que acontece? O primeiro ponto de problema aqui é um triângulo simétrico. Então isso já é um detalhe negativo. Por quê? Porque geralmente o preço sai para um lado e vai para o outro. Então se ele sai para baixo, ele vem para cima. Se ele sai para cima, ele vem para baixo. Então isso já é um ponto negativo. O outro ponto que especula é justamente você pegar o gráfico do Bitcoin, fazer a projeção do topo retestado e do fundo retestado. Então você pega uma zona de boot trap, você pega a principal zona de boot trap, que é a principal resistência, pega o principal suporte, que é a zona de boot trap e você coloca a Fibonacci. Então a principal resistência de curto prazo, 0,38 de Fibonacci, 44.715 dólares. Justamente região onde nós tivemos um pequeno boot trap. Onde nós podemos então ser, a gente evoluir para a tendência de alta de curto prazo ou uma microtendência de alta, é a gente chegar até a região da região 0,618 de Fibonacci. Essa região aqui. Então essa região aqui, mesmo que a gente rompa a média de 8 semanal, faça pivô de alta acima da média 8 semanal, entrega o preço até essa região de 52 mil, aqui tem uma puta resistência, filha da mãe. Essa puta resistência, filha da mãe, ela pode produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, escalar o Bitcoin a um nível mais baixo novamente, voltar para essa região no futuro e fazer isso durante o ano inteiro, tá? E ficar durante o ano inteiro nessa situação. Então não quer dizer, por exemplo, que a queda terminou. Ela só pode ter uma alta de meio de ciclo de baixo, tá? Então tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque as pessoas, elas se empolgam, elas, ah, vamos acima da média 8 semanal, agora ele vai romper aqui, ó. Ele vai entregar essa alta aqui. Pode entregar? Pode. Pode entregar. É difícil? É difícil. Por quê? Porque dentro de um canal lateral, e dentro da fase que nós estamos no mercado cripto, tá? Onde a gente saiu de um longo período de alta muito forte, é difícil ele entregar uma super alta igual essa daqui, por exemplo. Então, pode entregar? Obrigado.